E aí Marcelo, meu sogro deu a ideia de fazer um álbum sobre provérbios, tá ligado? Pô Léo, vamos fazer do 5, provérbios 5, isso, demorou então, RPA 2022, provérbios 5 Desconfie de quem te promete o céu, o lábio da mulher e moral de estilo mel Seu paladar suave, filho eu não entro, pois também pode ser A mágoa é absinto, ela é linda, tá de sacanagem, hein? Ela desce, ela sobe, ela fica à vontade, segunda, sexta, ela faz o que quer E galope no golpe, se afasta, não toque a fogo, essa mulher Ela é fogo, ela é o inferno, o atraente, bela é morte, derrubando dos homens até o mais forte Filho, note, vai a note, se pode, não fique perdido e escuta a inteligência, vai, inclina teu ouvido Filho querido, não pague perdido, não caia ferido pelo cruel e desconfie de quem te promete o céu Sem que se dê conta, afiada, ela é espada, linda, ela é pronta, bandida, vale nada Cuidado, ela é o perigo, doce ilusão é farsa, afasta teu caminho da porta da tua casa Se afasta, vê se foge, enquanto ela se insinua, para que não derramem teu manancial na rua Que seja ele bendito, ouve essa poesia, inclina teu ouvido, filho, pra sabedoria E o princípio é um só, e não tem caô, quer sabedoria? Então peça pro Senhor Desconfie de quem te promete o céu, o lábio da mulher, moral de Chilongel Seu paladar suave, filho, eu não vi, mas também pode ser A mágoa é absinto, ela é linda, tá de sacanagem Ela desce, ela sobe, ela fica à vontade, se funda a sexta, ela faz o que quer Se galope, não golpe, se afasta, não toque, é fogo essa mulher Fogo, ela é o inferno, ouve a repreensão, pra que depois não diga que não prestou atenção No cúmulo da desgraça, vergonha da congregação Derramaram tua fonte na praça, esparramada, caída no chão Não seja assim não, não seja assim não, ela é prisão, ela é calabouço Filho, meu, bebe da água, de teu próprio poço, se afasta da mulher Que com as tu se ilude, todos os dias ame a mulher da tua juventude Graciosa, gazela, bela, atraente, com ela se satisfaz Filho meu, eternamente se recria no teu amor, tipo MJ Miranha Pra que se envolver, filho meu, com a estranha Os caminhos do homem pesará o senhor E cada um irá colher aquilo que plantou Se afasta da imoral e de sua conduta impura O morro aprovando teu mel por seu excesso de loucura Desconfie de quem te promete o seu O lábio da mulher Imoral de estilo mel Seu paladar suave Filho, eu não minto Pois também pode ser A mágoa é abscita Ela é linda, tá de sacanagem Ela desce, ela sobe Ela fica à vontade Seguida a sexta, ela faz o que quer De galope no golpe, se afasta e não toca É fuga essa mulher Amém